A Alemanha vem dando um grande exemplo de como mudar a situação em um país. Como é que muda? Meu amigo, é o povo. Só depende do povo. Uma ditadura só existe com a conivência do povo ou de parte dele. Se um povo se une em um objetivo, objetivo em comum, ele consegue sim mudar a realidade. O que está acontecendo? Grandes protestos estão ocorrendo na Alemanha, paralisação praticamente geral. E começou com os fazendeiros. Por que eles estão revoltados? Porque vários subsídios estão sendo cortados. Porque hoje é uma verdadeira batalha dos inimigos dos seres humanos, vamos falar assim, que estão travando essa batalha contra a humanidade, contra as pessoas de bem, contra o cidadão comum. Então eles estão colocando que, olha, veja bem, a produção de alimento como está hoje, elas estão causando um grande problema nas mudanças no clima e etc. Então, veja bem, precisamos reduzir isso, tá? E aí, o que vai fazer com o alimento? Porque a fome vai vir. Então, não é só na Alemanha, mas tem ocorrido ali em vários países da Europa, tem ocorrido em outros lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas como Bill Gates têm comprado terra adoidado. E vocês sabem para quais objetivos? A gente já falou sobre isso aqui. Então, uma verdadeira batalha. Só que enquanto o povo não entender que está em guerra, vai só perder. Essa é a grande realidade. Os alemães foram às ruas. Estão travando lá muitos lugares. Estão parando a Alemanha para poder reverter esse quadro, que pode sair do controle para o atual governo. Vamos entender? E eu quero te mostrar aqui uma parte da guerra semântica. Eu quero te explicar um pouquinho o que é isso e como ela é utilizada. Vamos entender. Eu quero que você veja apenas um recado de 19 segundos aqui que eu tenho para você. É rapidinho. Preste atenção. Imagine viajar pelo mundo e ainda de onde você estiver fazer dinheiro em dólar. Um sonho, né, gente? Pois é. Hoje eu vivo um sonho e eu quero compartilhar a mesma oportunidade que eu tive com você. Você vai ser capaz de ganhar em dólar sem precisar ir para os Estados Unidos ou falar inglês. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo e até mesmo, é claro, do Brasil. E para isso, você só vai precisar disso aqui, ó. Um celular. Certo, gente? No final desse vídeo, então, eu vou te contar. Fica até o final. Bom, vejam só. Quando nós pesquisamos sobre o assunto, se você pesquisar no Brasil, o site que estiver noticiando vai estar dessa forma aqui, o site da grande imprensa, né? Vai estar noticiando dessa forma que eu vou ler um trecho aqui para vocês dos grandes bloqueios que estão acontecendo na Alemanha, né? Os fazendeiros. Vamos chamar assim, né? Os fazendeiros estão fazendo esses protestos e muitas categorias estão aderindo, né? Então, o protesto dos fazendeiros na Alemanha, ó. As autoridades alertaram que os protestos podem tornar-se o quê? Violentos, segundo eles. Uma vez que grupos radicais procuram cooptar as manifestações. Veja se... Eu vou ler aqui o início agora do texto. Veja se não parece as notícias que saem no Brasil. Para você entender como é que a coisa é global. Como a batalha, ela é global. Os bloqueios de tratores por parte de agricultores na Alemanha suscitaram receios de quê? Preste atenção agora como eles chamam. Extremistas de extrema-direita, ó. Extremistas de extrema-direita procurem explorar o movimento de protesto. Tá, vamos lá. Se não é de direita, é o quê? Normalmente esquerda. É raro existir o isentão, né? O famoso isentão. Aquele que diz que não tem lado. Aquele que diz que não tem lado normalmente tende para o lado esquerdo. Mas é aquele que acaba negociando com os dois lados, mas sempre a tendência é para o lado esquerdo. Bom. Mas veja a parte da guerra semântica que existe no mundo hoje. Que é você... Você vai colocando adjetivos, né? Você que eu digo, esses caras, né? Esses caras vão colocando adjetivos nos seus adversários. Adversários com o objetivo do seguinte. Tudo o que for feito contra essas pessoas que eu tô colocando essa pecha de extremistas, né? De terroristas, não sei o que lá. É legal. Mesmo o que seja ilegal. Mesmo anticonstitucional. Por quê? Ah, porque eles são extremistas. Porque eles são terroristas, né? Então, veja. Então, eles colocam aqui até duas vezes, né? Extremistas de extrema esquerda. Só para dar... De extrema direita, né? Só para dar ênfase no extremo. Vejam só. Mas por quê? Vejam só, gente. Porque a alternativa ao que está acontecendo na Alemanha tem sido a direita, que está se apresentando. Então, os caras, no país onde estiveram, colocando essas pautas globalistas, essas pautas chamadas progressistas, que não tem nada de progresso, né? Destrutivas, né? Financiadas pelas grandes mãos invisíveis que ficam aí com... Derramando dinheiro nos países para controlar a política através dessas ONGs, etc. Como Soros e essa turma. Né? Então, o povo se cansou disso. Aí o povo tem o quê? Um outro lado que fala algo diferente. Aí começa a eleger essas pessoas e buscar esses movimentos. Aí eles acham o quê? São terroristas, são extremistas. Como assim vocês não aceitam a gente? O que nós estamos colocando, né? Então, para você ver a tática que é utilizado. Mas vamos seguir aqui, ó. Os agricultores alemães têm protestado contra os cortes nos subsídios. Durante as manifestações, a polícia separou várias dezenas de apoiadores da extrema-direita da manifestação principal. Enquanto extremistas do grupo Freie Sachsen brandiam bandeiras monarquistas e imagens de políticos alemães vestidos de prisioneiros. Né? Essas pessoas que são chamadas de extremistas, não aqueles que pertencem à cadeia. Né? Pois é. As autoridades alertaram que estes protestos podem tornar-se violentos. Uma vez que grupos radicais procuram cooptar as manifestações que começaram em dezembro e se espalharam por todo o país. Então, veja. Essas matérias, elas já saem dessa forma. Eles noticiam a coisa, mas não como tem que ser noticiado, né? Eles colocam a guerra semântica no meio disso tudo pra fazer o quê? Pra quando as autoridades, o governo tomar as atitudes, eles possam ter um respaldo escrito ali, né? Já na mente do povo ou de parte, dizendo, tá vendo? O que está fazendo com eles é porque eles são extremistas, por causa disso, né? E etc. Mas, é o que eu disse pra vocês. Essa questão dos produtores de alimento, gente, é algo que esses caras estão da mira. No mundo inteiro. No Brasil não vai ser diferente. No mundo inteiro. Por causa da produção de alimento como ela é feita hoje, tá? Então, esses subsídios sendo cortados, outras coisas serão cortadas e é só o começo, tá? Então, o povo foi às ruas. Você vê lá que tá acontecendo... Olha aí, ó. Olha lá, os tratores, né? Em vários locais, ó. Olha aí. Muitos se juntaram. Olha lá, ó. Tirar aqui o som porque tem música, não dá direito, mas olha as luzes, ó. Olha o tamanho do corredor, né? Em protesto contra essas medidas globalistas que estão sendo impostas nas nações. É uma grande batalha contra o povo. Se o povo não entender a batalha em que não pediu para estar... O povo não pediu para estar nessa guerra. Mas essa guerra foi deflagrada contra o povo, contra a população mundial. Né, ó. Já estamos agora no... Na verdade, aqui é no... Sexto dia de protestos, tá? Olha lá, ó. Sexto dia de protestos que estão acontecendo, tá? Então, se você pesquisar por Alemanha, né? Você vai lá em Alemanha, ó lá, lá no... Na Rede X, né? A Rede X tem sido combatida por esses mesmos que estão prejudicando o agronegócio, né? É só você lembrar no Brasil como que foi baseada a política, a campanha de alguns aí, né? Contra o agronegócio. O agronegócio é terrorista. O agronegócio, né? São... Tudo quanto é tipo de nome foi colocado neles. E tá aí, ó. Os protestos, né? Por toda a Alemanha. Estão se espalhando por todo lugar, ó. Vejam só mais aí, ó. Então, dessa forma... Qual é a forma que o povo consegue? Assim. Quando o povo sai à rua, quando o povo se manifesta, quando o povo se organiza, né? Democraticamente, né? Tem que usar essa palavra bastante, né? Democraticamente, mil vezes democraticamente, ó lá, ó. Você vê que não tem quebra nenhum? É simplesmente cruza o braço. Tem crime nisso? Não. Ué, não vou trabalhar, ó. Cruza o braço. Democraticamente. A Constituição permite. Cruza o bracinho. Fica ali de boa. E vamos ver. Quanto tempo que os ditadores vão aguentar, né? A Alemanha está começando algo. E eu creio que, em certo momento, não sei se, talvez nessa década, talvez, talvez agora pode começar algo. É difícil, né? Mas, em algum momento, essas situações do povo vai se espalhar pelo mundo. Porque é o mesmo sistema que já cooptou os governos das nações, então vamos dizer que é um governo global, que está determinando aos países o que fazer e deflagrar essa guerra contra o povo. Então, você vê que, antes de governos como Trump, Bolsonaro e outros de direita pelo mundo, eles até tentavam fazer algumas coisas, mas sempre com aquele tato para não dar na cara de que são os verdadeiros ditadores. Após Trump, Bolsonaro, entre outros, eles usaram a tática do quê? Dessas palavrinhas que eu disse para vocês, extremismo, terrorismo e etc., para justificar toda e qualquer ação ditatorial que eles tenham. Então, outra grande batalha que está sendo enfrentada pela população é o quê? Liberdade de expressão. Então, eles estão vindo com tudo contra a liberdade de expressão para esmagar realmente. Por quê? Porque eles dizem que, não, veja bem, são extremistas que estão usando a liberdade de expressão. Então, a gente precisa censurar, a gente precisa regular tudo para que volte a ter paz, para ter harmonia. Mas o que isso significa? Significa o controle total sobre o cidadão. No Brasil, provavelmente eles vão conseguir aprovar algo nesse sentido de regular as redes sociais. E há algo que pode vir a acontecer é o quê? Porque grandes empresas de redes sociais irem embora, como o Rumble. Sabe o Rumble, que garante a liberdade de expressão, assim como a rede X de Elon Musk, saiu do Brasil. Foi a primeira a sair. Por quê? Porque aí o governo fica como, não, eu não estou fazendo nada. Mas eles estão o quê? Financiando, aprovando, comprando congresso para aprovar leis que tornem um ambiente totalmente contrário à existência da rede social. E aí, que rede social que vai ter? Ou uma governamental, assim como acontece em alguns países por aí, como Rússia, como China, né? Ou eles vão importar até mesmo essas redes daí com todo o controle que vai ter. E aí você, o cidadão comum, perde a voz. Então, é uma verdadeira batalha contra a humanidade que está sendo travada. Enquanto a humanidade não entender, meu amigo, vai ser uma derrota após a outra. Por quê? Enquanto vocês estão vendo aí, aí são os vídeos dos protestos, né? É uma derrota atrás da outra, né? Olha lá, você vê crianças, os pais com as crianças, olha lá. Protestando o quê? De forma pacífica, andando ali, andando. Cruzou o braço, não está trabalhando, está indo lá, né? Mas, segundo o jornal, são extremistas de extrema, né? Só falta colocar mais uma palavra, né? Extremistas de extrema do extremo lado direito. Só falta isso, né? Olha lá. Tá? Olha os extremistas aí, né? Parece que o que aconteceu no Brasil, né? Então, tem muitos lugares, né? Romênia tem começado. Por isso que eu digo, gente, assim, eu já falei isso outras vezes e vou falar de novo. Quem estuda um pouquinho da história já viu que grandes reinados, grandes impérios, grandes ditaduras chega sempre o momento e cai. Sempre o momento. Não existe perpétua, né? Ditadura, império perpétuo, né? Pega, volta no tempo de Roma e, se você pudesse, né? Tivesse uma máquina do tempo e voltasse e perguntasse para um romano. Você acha que isso aqui vai acabar? Jamais. Isso aqui é para sempre, né? Qualquer outro, outra situação assim, pegue qualquer império aí. Sempre, ninguém jamais ia acreditar que ia acabar. Hoje, o que nós estamos vendo? É a busca, só que dessa vez não tem um imperador na cara. Não tem um ditador que todo mundo sabe, ó, é esse cara. São muitas. Basicamente, qual é a base? Treze famílias, tá? Mas são muitas pessoas que estão por trás da cortina, querendo essa concentração de poder, se achando que são a elite do mundo. São os donos do mundo, né? Então, as pessoas sabem, têm ideia de alguma, sabem alguns nomes, mas não sabem contra quem realmente é a batalha. Só que eles estão querendo o quê? Um império global, um governo único, e eles comandando tudo. Só que chega um momento que vai cair também. Até hoje, ninguém nunca conseguiu dominar o mundo completamente. Sempre acontece algo. E dessa vez, não vai ser diferente. Só que, tudo tem um preço caro. Enquanto a massa está dormindo, eles estão avançando. E quanto mais avança, o mais difícil vai ser. E o preço vai ser cada vez mais caro. A Alemanha dá um pontapé inicial. Quem sabe seja agora que isso pode se espalhar pelo mundo. Ou não. Talvez ainda nessa década. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante as pessoas saberem o que está acontecendo e como aí o povo alemão tem mostrado a força. Tá certo? Agora, só depende de você mudar aqui o seu 2024, que começou agora. Então veja o recado que eu tenho pra você. Agora, como prometido, vou te contar como você pode ganhar em dólar e mudar totalmente aí o seu ano de 2024. Talvez você não acredite, mas olha esse caso aqui da Ana Oliveira. Ela disse o seguinte... Gente, passei por um momento de mudança radical esse ano. Minha família inteira dizendo que eu era maluca por trancar a faculdade de enfermagem para me jogar nesse novo mercado. Foi desafiador sim, mas só assim que minha vida mudou. Eu comecei a investir em novas oportunidades e me dediquei nesse novo caminho. Hoje estou ganhando mais de 2 mil dólares por mês. Obrigada, Thiago. Então, quer entender mais sobre esse ClickBank e essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje? Clica aqui no link abaixo. O meu amigo Thiago vai liberar um treinamento gratuito pra você entender como faz pra ganhar em dólar pelo Brasil. É uma oportunidade completamente honesta e segura e melhor que paga em dólar. Então vai lá e aproveita. Bom, recado dado, né gente? O inteligente, o esperto, aquele que tem sabedoria, aproveita. Primeiro link na descrição. Não perca essa oportunidade porque só depende de você mudar a sua realidade e mudar o seu ano de 2024. Quer coisas novas? Você tem que fazer coisas diferentes do que fez em 2023. Porque se você repetir aquilo que você fez no ano passado, o resultado vai ser igual ou talvez até pior. Então a oportunidade está aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.